Uma curiosidade positiva sobre Fernando Mesquita, participante do Big Brother Brasil 8, é que ele era conhecido por sua simpatia e seu bom humor dentro da casa. Fernando era uma pessoa extrovertida e divertida, que sempre buscava animar o ambiente e fazer os colegas sorrirem. Sua energia positiva e sua capacidade de criar momentos de descontração contribuíram para que ele fosse bem querido pelos outros participantes, e também pelo público. Além disso, Fernando também era reconhecido por sua sinceridade e sua autenticidade, sendo visto como uma pessoa genuína pelos espectadores. Sua participação no BBB8 mostrou que ele era um competidor carismático e cativante, que deixou uma marca positiva no programa e conquistou muitos admiradores.